Então é isso, mais uma vez o One Piece dublado flopou o que está acontecendo. E bem gente, como todos já sabem, novos episódios de One Piece foram lançados agora no mês de julho. E esses novos episódios foram referentes ao arco da Ilha dos Homens Peixes. Um arco muito importante para a história, porque a partir dele temos o Time Skip, que é um salto de dois anos. E podemos ver os personagens do anime de One Piece muito mais desenvolvidos e muito mais poderosos. Foram exatos 57 novos episódios sendo lançados pela Netflix. E a qualidade da dublagem continuou impecável como sempre. Em apenas 4 anos de dublagem, One Piece já passou da sua metade. E isso é simplesmente inacreditável. Sério, são mais de 500 episódios dublados em apenas 4 anos. Isso é completamente inédito no mundo da dublagem. Se você for considerar tanto o anime, quanto o série, quanto o filme. Nenhum deles vai superar One Piece no quesito dublagem. É simplesmente inacreditável. E tudo indica que o One Piece dublado chegará ao fim no ano que vem. Ou seja, serão mais de mil episódios dublados em apenas 5 anos. Isso é muito absurdo. Porém, por mais que a dublagem de One Piece continue sempre avançando, sempre seguindo em frente. Infelizmente, a popularidade do anime sim vem caindo. E vem caindo bastante. Por exemplo, com esse novo lançamento do Arco da Ilha dos Homens Peixes sendo lançado. Mais uma vez, One Piece não entrou no top 10 dos mais assistidos da Netflix. E isso era algo que acontecia sempre. Mano, One Piece poderia lançar apenas 10 novos episódios. Ainda assim, ele entrava no top 10. Só que agora, mais uma vez, o anime não entrou na lista dos mais assistidos da plataforma. E isso não acontece desde o Arco de Marineford, que é o Arco da Grande Guerra de One Piece. Da Primeira Grande Guerra, no caso. E esse Arco de Marineford é simplesmente um dos Arcos mais populares, se não o mais popular de One Piece. E mesmo assim, ele não entrou no top 10. E é claro que o mesmo iria acontecer com o Arco da Ilha dos Homens Peixes. Ele também não entrou na lista dos mais populares. E assim, dando a minha opinião sobre o que eu achei desse novo Arco, eu gostei bastante da dublagem. É como eu sempre digo aqui no canal, a dublagem de One Piece, ela nunca decepciona. O nível a cada Arco que se passa, nunca cai. Pelo contrário, o nível da dublagem sempre aumenta, sempre sobe, sempre melhora. Porém, é aquela coisa, One Piece tem muitos episódios mesmo. E é muito difícil manter tanta popularidade com tanto episódio. Não é todo mundo que tem paciência pra ver mais de 500, mais de mil episódios de um anime. E assim, esse Arco da Ilha dos Homens Peixes, ele em si, não é um dos melhores. Mas dá pra se entreter. Provavelmente, assim, bem provavelmente mesmo, a popularidade do anime de One Piece dublado. Só vai voltar, assim, pro auge, só vai voltar a ser um grande hype lá pro Arco de Wano. Ou talvez nem no Arco de Wano. Talvez o anime só volte pra popularidade mesmo, no seu final. Porque é aquela coisa, quando um anime que nem One Piece tá chegando no seu final, tá na sua guerra final. Obviamente o anime volta pro auge, volta pra popularidade. Mas como One Piece ainda não chegou no seu arco final, não tem um motivo para as pessoas que não tem paciência pra assistir tantos episódios, voltem a assistir. Então, o anime vai continuar tendo uma decaída na popularidade. E atualmente, a concorrência de animes tá muito maior mesmo. Hoje em dia, animes como Demon Slayer e Jujutsu Kaisen estão dominando tudo. Agora, eles são os principais animes da atualidade. Eles superaram todos os outros. Naruto, Dragon Ball e One Piece, que antes pertenciam ao topo, ao top 3 dos maiores da atualidade, cederam o lugar pra esses animes. Eu me refiro tanto no geral, quanto também na plataforma da Netflix. One Piece não é mais o anime mais popular da Netflix. Demon Slayer, Spy Family, Jujutsu Kaisen, enfim. Esses animes, infelizmente ou felizmente, superaram o One Piece. Inclusive, eu vou fazer futuramente até um vídeo especificamente falando sobre isso aqui no canal. E eu vou mostrar como o One Piece foi superado pelos outros animes. Esperem que vai sair em breve. Mas agora, voltando pra questão principal do vídeo, que é até o título e o tema do vídeo, que é se o One Piece flopou ou não. Eu vou dizer bem claramente, o One Piece não flopou. O anime continua sendo um dos maiores. Ele ainda continua com muitos fãs mesmo. O One Piece dá muito retorno, tanto pra Netflix, quanto pra produtora que faz o anime. Só que a quantidade do anime, do sucesso que o anime tem, obviamente diminuiu. São 4 anos de anime. Não dá pra manter toda a galera, como eu falei pra vocês. Não dá pra manter tanta gente com tanto episódio. Com o passar do tempo, muitas pessoas vão se cansando no meio do caminho e preferem assistir animes mais curtos. Como eu já falei, Spy Family, Demons Leia, Jujutsu Kaisen. Mas é como eu já disse. O anime ter perdido uma boa quantidade de fãs e ele não entrar no top 10, não significa que ele flopou. O anime continua sendo um grande sucesso. Como eu falei, são 4 anos de dublagem. E a dublagem já passou mais da metade do anime. Isso é completamente inédito. E a dublagem em si já vai terminar de ser lançada no ano que vem. Isso é muito absurdo. E é aquela coisa. A dublagem de One Piece só continua avançando. Porque o anime traz muito retorno. Ele traz muito retorno financeiro pros produtores da dublagem e pros produtores do anime. E isso é uma grande prova que o anime continua sendo um grande sucesso. A dublagem só continua porque o anime dá certo. Assim, obviamente eu fico um pouco triste de ver que One Piece não entra mais no top 10. Mas como eu falei, a concorrência agora tá bem maior. Outros animes estão chegando. Outros animes também estão sendo muito bem feitos. Por exemplo, O Shinoko, que é um anime que vai entrar em breve na Netflix e já foi até anunciado. Bem provavelmente mesmo, vai chegar forte na luta pra ser um dos melhores animes da Netflix. Talvez até mesmo superando One Piece. E tá tudo bem. Isso prova que o mercado de animes continua crescendo, continua avançando e continua melhorando na qualidade. Se apenas One Piece ficasse no topo, se apenas One Piece fosse o melhor anime, não teria graça.